Boa tarde amigas do canal Ponto Chique E aí quem está Rafinha? E aí Rafinha tudo bem? Hoje a gente vai falar de bolsa gente Vamos fazer uma atualização das bolsas aqui né? Bolsas de palha Tá bom? Vamos mostrar aqui também Ei moço, essa aqui é quanto moço? Olha quem está aqui, adivinha Gente eu estava morrendo de saudade de vocês Eles dois acharam que eu tinha morrido Rapaz me matando Mas cheguei, eu estava morrendo de saudade de vocês De fazer vídeos aqui das coisas O vídeo de hoje gente vai ser das bolsas Que as meninas pediram para atualizar Viu? Tá bom, mas Eu vou embora então Estou sobrando Rafinha vai ficar no comando né Rafinha? É isso aí Passa aí a bola Ei gente, eu estava morrendo de saudade de vocês Eu estava resolvendo babados Estou fortíssimo familiar Quase um ano fora Mas eu estava assim com saudade de vocês Da loja e de tudo mais Então as meninas estavam me pedindo no Instagram Para atualizar as bolsas de palha que chegaram né? Tem esses modelinhos assim Mostra aqui Rafinha Essas aqui Vai mostrando aí Gente, fala a verdade Foi babado esses tempos Viu? Olha essa que linda Essa rosinha Chegaram... Esses aqui gente Está R$ 29,99 Deixa eu abrir assim né Rafa Para poder... É, foi pegando nas bolsinhas Essa aqui é linda gente R$ 29,99 Ela é toda forradinha Grandona Olha... Dá para ver o tamanho por causa da mão Ela é enorme Olha essa verdinha que linda ó R$ 29,99 Olha essa amarelinha que top Essa aqui gente Que tem a tampona ó Essa da tampa grande Ela está R$ 34,99 Mas a bicha é grande viu? Olha o tamanho dessa bicha Gente, gente, gente Eu fiquei quase um ano fora Gente de Deus Ó... Essa aqui tem poucas peças Ela está R$ 34,99 Olha... Toda forradinha também Só que está chegando mais Eu vou fazer umas delas Desse negocinho assim Com os enfeitão assim pendurado Vem ver pra vocês verem aqui ó Essas aqui é todas as de tampa As de tampa Gente, segue a gente lá no Instagram É rasteirinha.chic E vocês se inscrevam no canal viu? E a gente entrega nos ônibus Né Rafinha? Ônibus, correio É... Onde são? A partir de 6 pecinhas Correio a partir de 6 E... Tirando na loja 4 pecinhas Já sai atacado Tá bom? Lembrando que bolsa de palha A gente não troca não viu? A gente só troca sandalinhas e rasteirinhas Ó... Vamos mostrar Essa aqui é menorzinha um pouquinho né Rafinha? É... Tem um... Eles... Tipo... Tem um pique... Esse menor, tem outro Maior... Essas maior Maravilhosa! Vai mostrar assim o dele aqui Rafinha ó Os modelinho com... É... Essa aí... Essa aí não tem muita dela não Essa aí tem pouquinha né Rafinha? É que basicamente são modelos únicos Pra você parar pra ver Porque são artesanais Uma é diferente da outra Ó... Olha essa linda aqui Ô Jesus amado Misericórdia Ó... Olha essa que linda É... Eu vou fazer também nos vidas gente Das que chegou de couro viu? Aqui tem mais ó... Aqui tem mais ó... Ó... Até as pequenininhas... Ó... Deixa eu pegar as pequenininhas... Até as pequenininhas é difícil Essa é essa de bolsinha sem cor nenhuma Que tem pessoa que gosta de uma bolsa mais neutrinho né? Ó gente... Essa daqui ó... Ela serve R$ 24,99 Olha... Ela não é só pra infantil não viu? Ela serve pra gente também Ela é muito... Tem bastante... Deve ter umas 50 bolsinhas dessas pequenininhas Olha essa... Essa daqui é R$ 24,99 Viu? Aqui tem mais né Carrafinha Olha essa linda gente ó... Vocês podem tá ligando... Ó... Muito bonita também essa aqui No neutro né? Ó... Mas na palinha Ó... É pedido... Só com a videochamada ok? A gente vai mostrar o que que tem Porque toda semana chega bolsa de palo Porque vai acabando ela chegando E nunca vem igualzinha viu? Porque é artesanal... Ó... O que que é que vocês vêem? A gata nem é lenta é rata aquela vermelhona ali ó... Tinha bastante dela Não tinha na palinha? Tinha Ó... Essas aqui ó... Essas aqui ó... Essas aqui mais de crua... Tá vendo? Mais na palinha... É mais na palha... Eu... Eu não gosto... Eu gosto mais daquelas mais... Cheguei... Essa aqui é linda... Olha que linda é essa ó... Nesse estilo aí que você falou que gosta mais né? Com cor... É... Eu gosto mais desse... É... Esse estilo aqui ó... Essa aqui é R$ 29,99 Olha essa que lindinha também gente ó... Gente... Se inscreve no canal aí... Dá um joinha... Eu tava morrendo de saudade de você... Eu tava cuidando do meu filho que tava precisando de mim... Sabe como é que mãe é né? Mãe é assim... Se precisou... Nós tá... Colado... Igual duas de dez... Olha essa aqui ó... Essa aqui ó... Essa aqui ela é mais... Pequenininha né Rafinha? É... Ela é... Ela é num estilo meio cônico né? Meio cone... Mas ela não... Ela não tem zíper mas... Como é o nome? Rafa? Cônico? É cone... Cônico? Tipo um chapeuzinho... Ela é muito linda essa aqui... Essa não tem muita não... Chegaram... Poucas peças dela... Viu gente? Deixa eu ver essa aqui... Essa aqui tem alguma coisinha atrás? Não... Essa aqui é toda neutrinha também... Essa aqui é a de tampa... Essa rosinha aqui tá linda... E... Deixa eu ver... Vai... Vai mostrando aí Rafinha... Deixa eu pegar só o... O... Vamos virar... Olha gente... Essa aqui ó... Outra Diva... Essa é a maior zona que tem... Ó... Isso aqui dá fazer piquenique... Dá fazer bastante coisas... Essas aqui tá linda... Essa é muito bom... Então gente... Ó... É isso aí... Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo... Agora vai ser... Tem... Sempre vídeos da gente... Né Rafinha? É... O dia que eu tiver muito morocochô... Eu vou botar Rafinha pra fazer... Deus abençoe todos vocês... Ó... Inscreve no canal... E aqui é o nosso endereço... Fica na Rangel... Dá uma focada Rafa... Rangel Pestana... 285... Do lado do Lojão do Brás... Meu zap zap é esse aqui ó... 11... 9... 4... 8... 21... 5... 1... 35... Tem esse também que vocês podem estar ligando... Que é o de Miguel... E o Instagram é rasteirinha.chic... Tudo junto... Viu? Pedido... Somente... Videochamada... Beijo, beijo, beijo... E ó... Estava com a saudade de bater sininho... Estima no canal... Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!